Fala galera, beleza? Esse aqui é um vídeo bem rápido, só para desejar para vocês um excelente ano novo. Espero que 2023 tenha sido um ano ótimo para vocês, tanto nos negócios como na vida pessoal. Que 2024 seja um ano ainda mais incrível, um ano de muitas conquistas, muito sucesso, saúde principalmente, e que você possa realizar todos os seus objetivos nesse novo ano. Falando nisso, você já fez as metas para 2024, bora fazer um plano para atingir essas metas. Agradeço a sua audiência, a sua paciência, o seu comentário, o seu like e eu prometo para vocês que eu farei o meu melhor para trazer mais conteúdos de qualidade para vocês. Meu muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus e um excelente ano novo para você e toda a família.